Oi gente, esse vídeo aqui é para anunciar que vai sair uma nova série aqui no Papo de Copinho falando sobre a maleabilidade atualizada dos coletores. Há um tempo atrás eu expliquei aqui em algum vlog ou em algum vídeo por que que nunca tinha saído a maleabilidade dos coletores atualizada. A última atualização que eu fiz foi há muito tempo atrás. Mas eu vou explicar de novo porque eu sei que nem todo mundo assiste aqueles vlogs. O que aconteceu foi o seguinte. Geralmente quando vai ter um lançamento de coletor novo, ou um modelo novo, ou uma marca nova eu fico sabendo um pouco antes de acontecer. Então toda vez que eu planejava de fazer a maleabilidade nova dos coletores eu ficava sabendo, ah vai sair um coletor novo, tal marca vai lançar um coletor novo ou tal marca vai lançar uma versão nova do coletor. E aí eu ficava, ah então eu vou esperar eles lançarem para eu fazer já um vídeo para eu não ter que atualizar eles com muita frequência. E aí como vocês mesmos podem ver nesses últimos anos, já tem uns dois anos, três? Não tenho certeza. Mas nesses últimos anos o mercado de coletor aqui no Brasil mudou muito. Marcas antigas mudaram os seus coletores, algumas mudaram o design, outras mudaram a maleabilidade, outras lançaram maleabilidades novas. Marcas novas chegaram no mercado. E isso foi mudando muito rápido. Então toda vez que eu pensava em fazer a maleabilidade dos coletores eu ficava, ah mas vai chegar coletor novo, vai ter mudança, eu vou esperar. E aí toda vez que acontecia isso, eu ia adiando, adiando, adiando. E não parava de mudar nunca. Até recentemente, esse ano mesmo, 2020, teve mudanças. Mas teve a maleabilidade do Violeta Cup que mudou. Os Lumas e Cup agora mudaram completamente. Até o Enciclo mesmo teve mudanças. E aí eu fiquei louca pensando, gente, não vou conseguir fazer esse vídeo nunca. Porque eu sempre ficava esperando dar uma estabilizada no mercado para eu não precisar atualizar esse vídeo da maleabilidade um mês depois de eu lançar ele. Até porque era um vídeo que dava muito trabalho para fazer. E do jeito que eu fazia antes, não é mais possível fazer hoje. Porque hoje a gente tem coletores demais. Eles nunca vão caber aqui no meu enquadramento. E naquela época que eu fazia esses vídeos, a gente tinha bem menos modelos. E era possível fazer uma coisa que hoje em dia não é mais possível. Então como que eu vou fazer isso agora? Eu vou dividir os coletores em três categorias. Essa aqui é a primeira categoria que eu vou gravar o vídeo agora, logo depois de terminar esse. Que vai ser a categoria 1 dos coletores mais molinhos. A categoria 2 vai ser os coletores de maleabilidade média. Nessa categoria 2 é onde vai estar a grande parte das marcas e modelos que a gente tem atualmente no Brasil. A maior parte vai estar lá. E a terceira categoria é onde eu vou colocar os coletores que são mais rígidos do que essa categoria média. Até o Meluna Sport, que na minha opinião deveria ter a sua própria categoria. Porque ele é muito mais rígido do que qualquer outro coletor. Mas a gente vai colocar ele lá e eu vou falar direitinho no vídeo. Vou mostrar como ele é diferente dos outros coletores. Outra coisa que eu queria falar é que eu vou sim incluir os coletores que já foram vendidos no Brasil no passado. E acabaram aqui na minha mão. Mas que não são mais vendidos infelizmente. Porque tem gente que mora fora do Brasil. Tem gente que comprou aqueles coletores naquela época. E queria comparar os novos com aqueles que eram mais antigos aqui no Brasil. Mas hoje em dia a gente não acha mais para vender aqui. Então eu vou incluir todos os coletores que eu tenho aqui. Alguns deles não são mais vendidos no Brasil. Alguns tem o Ruby Cup que nunca foi vendido no Brasil. Mas eles me enviaram também. Eu vou incluir para quem de repente não mora no Brasil. Ou quer importar um coletor. Enfim. Eu vou incluir todos os coletores que eu tenho aqui. Os discos menstruais não vão entrar nessa classificação. Porque não é possível comparar eles com os coletores de vácuo. Então é isso. Vai ser uma série de vídeos. De três ou quatro vídeos. Para mostrar para vocês como que está a maleabilidade dos coletores atualmente. Mais ou menos. Lembrando que provavelmente essa tabela vai mudar um pouco no futuro próximo. Como vocês sabem a Easy Comfort que é essa marca aqui. Está pensando em lançar um coletor também. Uma versão mais rígida do coletor deles. Então o mercado está sempre mudando. Vai ter sempre coisa nova chegando. Esse vídeo talvez fique obsoleto em breve. Mas como vocês querem muito que eu faça. E eu acho até útil fazer. Eu vou fazer essa série de vídeos mostrando cada categoria. Para vocês verem a diferença entre o coletor e outro. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.